Música A gente sempre repete uma atração, esse ano a gente trouxe novamente a Micaela Harrison que conquistou o público de Natal na edição passada e não foi diferente esse ano, pelo contrário, foi um delírio o show dela, todos os shows que ela fez teve o intercâmbio dela, o encontro dela com o Jubileu Filho, que eu acho que forou o projeto esse encontro forou o projeto, porque era exatamente isso que a gente queria colocar essas pessoas em contato, para que elas pudessem trocar muita coisa não só a música, mas a cultura, e estender essas possibilidades de fazerem coisas juntos eu sei que eles já tem planos para o futuro O ambiente aqui é totalmente mais intimista, então eu estou achando mais diversificado e mais intimista esse ano Não, e além disso, eu acho que também é mais agregador possibilita que outras pessoas que às vezes não curtem esse som chegam aqui, vêm dar uma voltinha, opa, um som interessante vou aqui ver e passam a conhecer outras coisas, além das músicas regionais eu acho bem interessante Eu sempre parabenizo por essa iniciativa, porque faz com que as pessoas venham realmente a conhecer, né, sabendo que todos os ritmos se fundem no sol e aí o jazz, a nossa música popular brasileira, e só trazendo alegria para todo mundo, né Don't sit there, momma, talking trash You wanna have a ball, you got to spend some cash So that's a good time to roll That's a good time to roll Assisto esse evento desde 2010 e para mim é o melhor evento de jazz que Natal tem, porque ele traz os músicos da fonte primordial, que é New Orleans A característica do estado de New Orleans é muito swing, muita alegria, muita musicalidade tem tudo a ver com a música brasileira Então é bem fácil, assim, de ver que esse intercâmbio funciona Mas eu até adicionaria que eu percebo também um intercâmbio entre a plateia e os próprios músicos que vêm com uma atitude muito aberta para conversar com a plateia e isso é muito interessante também Foi a primeira vez que eu vim e achei barato, assim, achei espetacular Achei muito legal a iniciativa também de trazer essa galera da gringa, né, de fora, para fazer um som aqui E bonito ver o auditório lotado, né, o parque cheão, cantando junto, inclusive, assim E por ser num parque, acho melhor ainda, né, porque pega não só o público que veio para a música mas quem veio caminhar, correr, veio com criança Muito legal ver um monte de criancinhas escutando jazz ali, né, muito legal Nem todos os trabalhos estão, assim, acessíveis a todos para você escutar, para você assistir Então, esse festival vem para eles também saberem que aqui também tem som de alta qualidade E que também está disposto a participar de um festival lá também, para representar a nossa música lá Porque eles vêm e trazem a música deles para a gente, que é um presente A gente vê através dos vídeos e dos CDs Mas quando você vê ao vivo, aí a potência vem E aí você vê realmente que é muito legal essa união entre eles e o som da gente, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Música 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 Já assistimos o Sérgio Groove Agora estamos aí nesse maravilhoso show começando aqui também Já vimos o carinho do público, né, com as pessoas que estão aqui Eu acho que é muito bacana ver isso Então, acho que a cidade carece desse tipo de iniciativa, né É muito bacana ver realizadores, patrocinadores também Que se preocupam em promover a cultura e proporcionar isso à população do nosso estado, né Música Eu sempre gosto de ver lugares onde eles têm os jovens, quando os jovens vêm sair Eu sempre sei que eles têm o que está acontecendo Então, isso nos dá uma motivação extra quando vemos os jovens Mas as pessoas são tão amigas, e elas são maravilhosas aqui em Brasil E lembra-me de estar em casa em New Orleans Eu quero definitivamente agradecer a Monica Para manter esse festival vivo E, você sabe, é individual pessoas que fazem ótimas coisas E ela está fazendo ótimas coisas aqui com a Jazz Festival Música 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 Só tenho assim, agradecer principalmente ao público pela presença Aos nossos patrocinadores Tem uma preocupação muito grande com o público, né O cuidado de começar no horário pontualmente O cuidado com a segurança, com brigadistas, com eletricistas, com ambulância, com polícia militar Acompanhando para que o público se sinta também confortável, né, no festival Música 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 Legenda Adriana Zanotto